Olá estudantes da EJA do estágio 5, tudo bem? Então, eu sou a professora Simone, vou acompanhar vocês aqui em mais uma aula do eixo saúde e nessa aula sobre saúde a gente vai falar sobre as doenças e a saúde, né? O que isso significa na história, né? Esses conceitos surgiram na Idade Moderna, então a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos na nossa aula, onde eu vou começar a trabalhar com vocês o significado, né? O que é saúde e o que é doença na nossa história moderna? Eu já expliquei para vocês em outras aulas que para estudar a história nós dividimos elas em períodos, então a gente tem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Contemporânea. Essa ideia de saúde e doença surgiu exatamente no contexto da modernidade, né? Quando os europeus investiram na expansão marítima, né? E aí conquistaram outros territórios fora da Europa, a exemplo dos portugueses que dominaram o território africano e onde hoje é o Brasil. Esse movimento da expansão marítima era um movimento inseguro do ponto de vista das condições sanitárias de uma viagem, né? Era uma viagem longa, uma viagem insalubre, certo? E nesse contexto da expansão marítima, aconteceu também o tráfico de pessoas, né? O chamado tráfico negreiro. E as pessoas que eram traficadas como escravas naquela época, elas sofriam também com uma doença da saudade. Pois é, né? A saudade que esses povos africanos que foram escravizados no continente americano sentiam da sua terra, né? E essa doença foi chamada de urbanzo africano. E eu vou trazer um pouco desse assunto pra vocês. E pra fechar essa aula, né? Sobre o que significa doença e saúde na idade moderna, a gente vai falar também do surgimento dos hospitais, como a gente conhece hoje, né? Porque não existia hospitais até essa temporalidade histórica. O próprio nascer da medicina e da ciência como um ponto preponderante, né? Para o cuidado e a saúde das pessoas. Então vamos nessa viagem aqui, dessa aula sobre doenças e saúde na idade moderna, que tem muita coisa pra gente falar. E como eu disse, a gente já começa com um conceito, né? Na história, qual é o conceito de saúde e de doença? Bom, o próprio conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural de uma determinada sociedade. Depende da época, do lugar, das concepções científicas, religiosas e filosóficas que essa sociedade carreta, né? Lá durante a Idade Média, a gente viu em outras aulas sobre esse tema saúde, que as pessoas viam a doença como uma punição divina. Portanto, tinha uma interferência da religião muito forte, né? A partir do momento que essas concepções religiosas, filosóficas vão modificando, vai modificando também o que se entende por saúde e doença. A saúde e a doença agora não está mais relacionada à ideia da punição e do perdão divino, mas sim dos hábitos, da organização social, das questões econômicas, das questões políticas. É isso que vai definir, a partir de então, na Idade Moderna, o significado de saúde e de doença. Portanto, gente, o conceito de saúde é uma construção social e histórica. Acompanha uma grande e significativa evolução da história humana. Então, para entender o que é saúde e o que é doença, a gente também precisa conhecer um pouco de história. E esse é o objetivo da nossa aula, fazer vocês perceberem como é que a saúde e a doença foi se transitando, vamos dizer assim, ao longo das diferentes épocas da história da humanidade. Nesse período moderno, que é entre os séculos XIV e XVIII, mais ou menos, essa época moderna, alguns acontecimentos históricos, filosóficos e científicos são importantes para a gente entender esse conceito de saúde e de doença. Por exemplo, a influência do renascimento cultural e do pensamento humanista. Eu já trabalhei esse assunto com vocês em outras aulas. Dá uma conferida lá na nossa playlist, na aula sobre renascimento cultural e o surgimento da ciência. O renascimento cultural, como o próprio nome está dizendo, foi uma época de renascer, reviver informações e conhecimentos do passado. Porque antes da Idade Moderna, lembra dos períodos da história? Na Idade Média, a gente teve várias concepções religiosas para explicar os fenômenos. Mas agora, na Idade Moderna, não. Os fenômenos, eles são explicados através da razão, o racionalismo e da experiência, da experimentação, do teste. E esses mecanismos de explicação dos fenômenos vão fazer surgir novas teorias. Novas teorias para explicar a vida humana. Uma das mais importantes é a ideia do heliocentrismo. O Sol é o centro do universo e todos os planetas giram ao redor do Sol. Isso que significa o heliocentrismo. Até essa época da história, a Idade Moderna, se acreditava que a Terra era plana e que a Terra era o centro do universo. Mas a partir do momento em que a razão e a experiência, a observação das coisas, foi explicando os fenômenos, passa-se então a retomar estudos do passado, em que já estava lá desde a Grécia Antiga, afirmando a Terra como uma esfera arredondada e não um hemisfério plano, e o Sol como um centro do universo. Além disso, uma outra teoria que vai surgir é a teoria da gravidade. Na teoria da gravidade, ela explica os fenômenos através de uma força que impulsiona tudo para baixo. Esse teste aqui, existe uma força que puxa todos os objetos para baixo, e essa força é a força da gravidade, a teoria do Isaac Newton, que descobriu que há essa força que impulsiona os objetos para baixo, como eu fiz a demonstração aqui da folha. Por que ela não fica parada no ar se eu soltar? Porque a força da gravidade impulsiona ela para baixo. Então, foi uma outra descoberta que permitiu passar a estudar o corpo humano com um olhar diferente do olhar sagrado, do olhar divino. O corpo humano passou a ser observado também como um fenômeno, e que, portanto, podia ser explicado através da razão, da experiência e da observação. E aí surgiu a teoria da circulação sanguínea e o que a gente chama hoje de anatomia moderna. Ou seja, os estudiosos daquele período passaram a fazer a necrópsia dos corpos, principalmente dos mortos, da peste negra, aquela outra aula que a gente já viu aqui também, para entender o funcionamento do corpo humano. Esses estudos de anatomia, gente, são muito antigos. Desde o Egito, quando os sacerdotes egípcios faziam a preparação dos corpos para a mumificação. Pois é. E aí, na Idade Moderna, se retoma esses estudos para entender como o corpo humano funciona por dentro. E cada vez mais os fenômenos vão sendo explicados também a partir da observação. fenômenos como a doença da peste negra, que a gente estudou em outras aulas, por exemplo, passou a se observar o comportamento da doença para poder buscar a cura. E com isso, a higiene foi reconhecida como sendo das mais importantes ações humanas para a prevenção e cuidado da saúde. Então, a partir de todas essas explicações e de todas essas mudanças no pensamento, a humanidade entendeu que a higiene é preponderante para garantir as condições sanitárias. Não adianta a gente ficar no ambiente sujo. O ambiente sujo prolifera doenças. Por isso que quando surgiu a Covid-19, a primeira recomendação da Organização Mundial de Saúde foi higienize as mãos com água e sabão. Aquelas propagandas todas que passaram na televisão ensinando como a gente a lavar as mãos corretamente antes de consumir o alimento. A importância dos alimentos bem limpos e bem preparados, bem cozidos, porque ao longo da história humana, um dos primeiros fatores que os cientistas perceberam que barrava a proliferação de doenças foi a higiene. A PRO até embolou a língua para falar, está vendo? Pois é. A ciência já descobriu há mais de 500 anos que o primeiro caminho para o controle das doenças é a higienização. Daí essa divulgação toda durante a Covid-19. Oh, lave as mãos. É importante ao entrar dentro de casa deixar o sapato que veio da rua do lado de fora para manter o ambiente limpo, porque a higiene é a primeira barreira contra qualquer doença. E com isso surgiram os estudos clínicos. Os estudos para descobrir qual era a doença através de um exame. É isso que é um estudo clínico. É você colher um pouco do sangue da pessoa para fazer os testes. Ou, mais à frente, quando surgiu a máquina do raio-x no século XX, que tira a chapa para ver o que tem dentro do corpo da pessoa. E esses estudos clínicos foram possíveis por conta desses estudos de anatomia. Ou seja, do estudo de como o corpo humano funciona por dentro. Uma coisa é o que a gente está vendo por fora, outra coisa é como ele é por dentro. E foi preciso fazer essa abordagem. Do fim do século XVIII ao início do século XX, a medicina social foi capaz de criar as condições de salubridade adequadas à nova sociedade e de abrir espaço para que a prática médica individual viesse gradativamente a ocupar o lugar central nas práticas de saúde. No século XIX, aparece a bacteriologia e a concepção de que, para cada doença, há um agente que poderia ser combatido com produtos químicos ou vacinas. A saúde e a doença na cultura ocidental apresentam diferentes realidades. O conhecimento sobre o corpo é fragmentado, com perspectivas teóricas e redutoras do conhecimento biológico, psíquico e social. Ou seja, nós ainda tratamos as doenças separadamente. Aquilo que é do biológico, aquilo que é social, aquilo que é mental, aquilo que é psíquico. Mas há uma recomendação de que faça o estudo das doenças e o tratamento a partir desses três aqui juntos. O biológico, o psíquico e o social. Mas isso a gente ainda vai falar nas aulas. Está certo? Aqui eu trouxe para vocês um desenho do Leonardo da Vinci, que é um estudo de embriões, o estudo do feto humano, como era um útero de uma mulher. Desses estudos de anatomia que falei para vocês, que vem com o renascimento. É um desenho que foi feito entre 1510 e 1513. Exatamente para entender o funcionamento do corpo. Em uma outra aula, a gente vai falar, inclusive, de como eram feitos os partos. Vocês vão gostar. Hoje, na atualidade, tratar da saúde é tratar desses quatro pontos aqui. Mas foi preciso toda essa caminhada que eu vim descrevendo para vocês até esse ponto da aula, para entender que o cuidado com a saúde precisa passar pelo bem-estar do corpo, ou seja, o cuidado físico, o espiritual, satisfazer os nossos valores, o nosso plano de vida, a dimensão da religião, e aí cada indivíduo tem a liberdade de escolher a sua. A questão social. Essa questão social tanto envolve os relacionamentos que a gente tem com outros seres humanos, como também a questão das desigualdades econômicas. Certo? E a questão mental. Satisfazer as nossas necessidades individuais. Aquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria, aquilo que também nos entristece, porque o entristecer faz parte da condição humana. Então, é preciso estar em equilíbrio nesses quatro fatores hoje para dizer que a pessoa está saudável. Certo? Mas tudo isso foi uma caminhada, como vocês viram aqui, de quase quatro séculos. Para falar um pouco sobre como tudo isso começou, a gente precisa explicar novamente para vocês sobre a expansão marítima. Como eu falei para vocês, a partir do movimento que os europeus fizeram de conquistar outros territórios fora da Europa, essa ideia de saúde e doença se modificou, porque antes era punição ou perdão divino. Se você estava doente, era porque era uma punição divina. Se você estava saudável, é porque foi um perdão divino. Mas com a expansão marítima, essa lógica muda. E essas viagens eram viagens perigosas, no sentido de que era uma viagem rumo ao desconhecido e também pelas condições das quais ela era feita. E daí eu trouxe esse videozinho rápido explicando para vocês que eram viagens onde as embarcações eram precárias, faltava água, comida e principalmente higiene. Vamos conhecer um pouco mais. Durante os séculos XV e XVI, os europeus se aventuraram por mares nunca dantes navegados. O objetivo era expandir as rotas marítimas. Mas navegar, naquela época, não era uma tarefa fácil. Apesar de alguns países, como Portugal e Espanha, desenvolverem até mesmo escolas de navegação, a tecnologia era muito diferente da que conhecemos hoje. Além disso, como pouco se sabia o que existia fora da Europa naquela época, os relatos sobre os perigos dos mares ganhavam força na imaginação das pessoas quando alguma embarcação desaparecia. Mas engana-se quem pensa que a tecnologia diferente da que existe nos nossos dias, resultando em embarcações precárias e na falta de água, comida e higiene básica, era o que mais atemorizava as tripulações. O maior medo de quem se lançava ao mar era com relação às histórias que eram contadas. O primeiro obstáculo encontrado pelos navegadores era a crença de que a Terra era plana. Portanto, se alguém se atrevesse a se afastar das terras conhecidas, dizia-se que a embarcação cairia no fim do mundo. Além disso, acreditava-se que no Oceano Atlântico, em uma zona próxima à linha do Equador, existiam pedras que funcionavam como ímãs. Atraiam os navios para o fundo do oceano e nenhum tripulante sobreviveria a esse desastre. Histórias sobre um mar de água fervente e monstros marinhos que devoravam tudo o que encontravam corriam pela Europa. E como tantas lendas que ouvimos até hoje, a lenda das sereias era contada há muito tempo, desde a Grécia Antiga. No poema épico Odisseia de Homero, o herói Ulisses, mesmo depois de ter triunfado no Reino dos Mortos, uma de suas maiores provações, precisou se amarrar ao mastro do navio para resistir ao encanto delas e passar por uma região infestada de sereias. A razão dessas crenças baseia-se no imaginário popular, já que naquela época, a única informação que a população tinha sobre o oceano vinha de relatos dos marinheiros. Quando uma embarcação zarpava e não voltava à terra firme, vítima de tempestades ou algum acidente, a população fantasiava sobre o que havia acontecido com os tripulantes. Dessa forma, essas histórias ganhavam força e acabavam sendo as mais difundidas naquela época. Além dos perigos imaginários desses monstros marinhos, desse desconhecido que era a viagem, havia também a questão sanitária da viagem, certo? Porque era uma viagem desconfortável, insalubre e perigosa. Em média, a cada três navios que partiam de Portugal, porque Portugal foi o pioneiro da expansão marítima, nos séculos XVI e XVII, um afundava. Cerca de 40% da tripulação morria nas viagens, vítimas não só de naufrágios, mas também de ataques piratas, doenças e choques com navios dos locais visitados. Quem sobrevivia ainda tinha que aguentar o insuportável mau cheiro a bordo e as acomodações precárias. Nas cobertas inferiores, onde as pessoas dormiam, o ar e a luz eram escassos, sendo fornecidos apenas por fendas entre as madeiras, que deixavam passar também a água do mar, tornando os porões abafados, quentes e úmidos. Se o alojamento era ruim, a dieta era pior ainda. As caravelas nunca levavam a quantidade ideal de comida, o que estimulava o mercado a bordo. E os oficiais mais graduados controlavam esse negócio, vendendo produtos, como frutas, por exemplo, a quem pagasse mais. Então, além de todos os perigos imaginários da viagem, como vocês podem ver aqui no texto, havia também essa outra questão, que colocava em risco a saúde desses navegadores, que muitas vezes já chegavam nos portos das cidades que eles iam catalogando ao longo do caminho dessas viagens doentes. E essas doenças passavam para os moradores das cidades onde eles estavam. Assim também como o contrário, como eles chegavam com a saúde já fragilizada, ficava também a cargo, às vezes, das doenças das localidades onde esses navegadores iam aportando. E como eu falei para vocês, o tráfico de escravos foi algo terrível da nossa história e também nesse quesito da saúde. Primeiramente, os europeus tentaram escravizar as populações indígenas quando chegaram aqui no continente americano, mas não conseguindo aprisionar esse indígena, até porque muitos desses indígenas não tinham anticorpos para as doenças dos europeus. E os europeus, às vezes, colocavam lá um passageiro das suas tripulações doente junto a essas populações nativas, o que era responsável, às vezes, por dizimar uma nação indígena inteira. Como não consegue o aprisionamento imediato dessa população indígena, qual foi a solução, então, do europeu no processo de colonização do território americano? O tráfico de africanos. Essa pintura do Rugendas mostra um pouco como eram as viagens nesses navios negreiros. E havia, gente, vários pintores nessa época, século XVIII e XIX, principalmente, que retratavam nas suas obras de arte as condições dessas viagens. Como vocês podem ver aqui, homens e mulheres eram transportados no mesmo porão de navio, que isso aqui é um porão. Observe que só tem essa abertura aqui no teto, onde era jogada a comida, onde entrava a luz e tudo. Observe que aqui não tem banheiro. Então, homens, mulheres e crianças estão todos no mesmo lugar. E aqui fazia os dejetos, urina, defecava. Então, era um lugar muito sujo. Isso, por si só, já adoecia muitas dessas pessoas que eram transportadas para a América como escravizadas, por essa condição de viagem, que era uma viagem realmente ruim. E a própria questão da escravização, do aprisionamento dessas pessoas, fazia com que essas pessoas desenvolvessem uma doença, que era o chamado banzo africano, uma doença da saudade. eram embarcados à força e aprisionados em porões que mal dava para permanecer sentados, como vocês viram na pintura do Rugendas. Os africanos escravizados eram mantidos nus, separados por sexo, e os homens permaneciam acorrentados a fim de evitar revoltas. Então, acontecia também dessa separação. Podiam estar no mesmo porão ou separados. Já as mulheres sofriam a violência sexual também por parte da tripulação desses navios. Por vezes, era permitido que pequenos grupos subissem ao convés para um banho de sol. Havia também o sadismo por parte da tripulação que obrigava os escravizados a dançarem ou os submetiam a humilhações diversas. Calcula-se que, de 1525 a 1866, 12,5 milhões de indivíduos – estima-se que 26% eram ainda crianças – foram transportados como mercadoria para os portos americanos. Destes, cerca de 12,5%, 1,6 milhão não sobreviveram à viagem. É importante ressaltar que este número se refere apenas a quem morreu ainda durante a viagem. As principais causas de morte estavam relacionadas a problemas gastrointestinais, escoburto e doenças infectocontagiosas que também atingiam a tripulação. outro fator que contribuía para o elevado número de mortes eram os castigos aplicados aos revoltosos. Então, essa história do tráfico de pessoas que foram escravizadas aqui na América durante o século 15, 16, 17, 18 e 19, são quatro séculos de escravização, teve um resultado terrível para a saúde dessas pessoas até a atualidade, porque isso reflete-se, gente, até os dias de hoje. Certo? Batizada de Banzo, era um estado de depressão psicológica que tomava conta dos africanos escravizados assim que desembarcavam no Brasil e seria uma enfermidade crônica, a nostalgia profunda que levava os negros à morte. Invariavelmente, os narradores atribuíam esse desejo de morrer a uma enfermidade melancólica relacionada à situação de cativeiro, o desgosto causado pelo afastamento violento da África, a revolta pela perda de liberdade e as reações aos castigos pesados e injustos. A análise histórica da enfermidade reafirma a necessidade de desfazer explicações simplificadoras sobre os males de escravos, seja o banzo, seja a sua forma extrema o suicídio, como decorrentes dos desgostos provenientes do cativeiro. Fórmula usada no século XIX para encobrir a natureza violenta da relação entre escravos e senhores. Na história do banzo, então, se cruzam várias rotas da história. Histórias da psicopatologia, do tráfico transatlântico de escravos e das doenças. E a enfermidade sempre aparece numa dupla posição. Ela é uma entidade clínica, uma variação da nostalgia europeia nos trópicos associada a outras doenças dos negros e, ao mesmo tempo, não se dissocia dos debates políticos sobre o cativeiro negro. Então, a escravização provocou também esse grande mal à saúde das pessoas que foram aqui no nosso território brasileiro escravizados. A doença da saudade nada mais era do que a doença da tristeza e afetava muitas pessoas no nosso território naquele período. E é preciso dar o devido olhar histórico também a essa condição da saúde das pessoas na época chamada moderna. Enfim, chegou a hora de a gente falar do surgimento dos hospitais. Essa expressão hospital vem do latim hospitalis, que quer dizer hospitaleiro, ou que vem de hospes, da ideia de hóspede, de estrangeiro. ou pode estar também relacionada à ideia de quem hospeda, o anfitrião. A criação dos hospitais foi estimulada principalmente pelo aparecimento, perdão, pelo aprimoramento do aprendizado da medicina. A observação de todos esses estágios de doenças que a gente foi vendo aqui ao longo da aula e pela evolução das obras sanitárias, principalmente das higiênicas. Um exemplar dos hospitais construídos nas terras islâmicas durante a Idade Média é o Hospital do Cairo, que foi edificado em 1283. É um dos primeiros hospitais que se tem notícias na história. Nele havia enfermarias distintas para os pacientes com lesões, para os que já estavam em recuperação, as mulheres ficavam em alas separadas, os doentes da visão e assim por diante. Então, é um dos primeiros hospitais a fazer essa separação das doenças. Um médico administrava esse complexo e tinha a ajuda de outros profissionais, homens e mulheres que eram enfermeiros e assessoravam o atendimento. Já no continente europeu, em finais do século XVIII e princípio do XIX e com o surgimento da revolução industrial inglesa, a partir de 1750, surgiu uma nova classe social, a burguesia. E as aspirações econômicas e sociais e morais que essa classe social tinha faziam, então, com que ela implementasse novos hábitos, inclusive nas áreas da higiene e da saúde pública. E nesse contexto é que surgem os hospitais modernos e estruturados com essas técnicas que apareceram em que a gente foi dialogando aqui na aula e que identificavam essas doenças, inclusive a doença do Banzo, como eu apresentei para vocês até aqui. E fica uma dica de estudo, porque na temporalidade que eu apresentei para vocês como a época moderna, a doença, a saúde, observe que eu falei só da Europa, certo? mas outras sociedades desenvolveram técnicas de cura e cuidados com a saúde muito mais avançadas do que essa que eu apresentei para vocês aqui na aula, como por exemplo os chineses. Que tal pesquisar um pouco mais sobre esse conhecimento milenar? Converse com seu professor e com a sua professora, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.